Salve galera, beleza? Trazer aqui pra vocês todos os desafios diários, hoje 11 de junho de 2024. Não se esquece de deixar o like, considere se inscrever no canal e vamos pro vídeo. O primeiro desafio diário pede que a gente colete tampas 250 unidades. Vamos inicialmente coletar água purificada no nosso camp. Vamos coletar milho. Agulhinha. Batate. Agulhinha. Amora. Vamos vender itens a um NPC comerciante. Vamos vender água purificada. Vender outros itens até completar 250 tampas. Desafio diário completado. Colete tampas 250 unidades. Vamos fazer o desafio diário. Colete um holodisco de áudio uma vez. Vamos fazer no acampamento dos Cortaguelas do Sul, próximo à estação do Vale Agradável. Aqui a gente vai encontrar um holodisco de áudio. Juramento dos Águias de Sangue. Pegar. Desafio diário completado. Colete um holodisco de áudio uma vez. Vamos fazer o desafio diário. Colete madeira. 20 pilhas de madeira. Antes de coletarmos as pilhas de madeira. É importante que a gente equipe roedor de madeira. Cole duas vezes mais quando coleta madeira. Vamos até a localidade forte de Prickett. Aqui temos uma pilha de madeira. Recolher. Outra pilha de madeira. Vamos agora subir. E aqui a gente vai encontrar pilhas de madeira. Vamos coletar as pilhas de madeira. Desafio diário completado. Colete madeira. 20 pilhas de madeira. Vamos fazer o desafio diário. Mate um chamuscado 10 vezes. Para matar um chamuscado 10 vezes. Vamos até Bolton Greens. Desafio diário completado. Mate um chamuscado 10 vezes. Vamos fazer o desafio. Mate um águia de sangue 10 vezes. Vamos fazer o desafio aqui na caixa letal. Desafio diário completado. Mate um águia de sangue. Vamos fazer o desafio. Vamos fazer o desafio diário. Construa decorações de parede ou pisos em uma oficina ou camp 5 vezes. Vamos entrar no modo de construção. Vamos até a decoração de piso. E vamos construir um item qualquer 5 vezes. Desafio diário completado. Construa decorações de paredes ou pisos em uma oficina ou camp 5 vezes. E com isso completamos todos os desafios diários hoje 11 de junho de 2024. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!